Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu sou a chefe convidada do programa, meu nome é Giovanka, sou confeiteira, professora também e hoje a gente vai apresentar receitas de cupcakes para vocês fazerem nesse carnaval um pouquinho diferente, muitos pais em casa, alguns trabalhando, alguns conseguindo trabalhar em casa, as crianças em casa, muitas escolas estão de folga nesse dia de hoje, então aqui uma receita para vocês que é super fácil, bem tranquilo de fazer em casa, que são os cupcakes, um a gente vai fazer uma decoração mais carnavalesca, bem colorida, com confete em cima e outro sabor que agrada um pouco mais os pais, os pais, os avós, para conseguirem fazer os cupcakes junto com as crianças e todo mundo conseguir aproveitar, tá certo? Então vamos apresentar para vocês os ingredientes, os utensílios que a gente vai utilizar e também algumas dicas bem importantes para vocês conseguirem fazer essa sobremesa super legal, super gostosa, sem nenhuma dificuldade, tá certo? Para a massa do nosso cupcake nós vamos precisar de manteiga, 115 gramas ou meia xícara, açúcar refinado, 115 gramas ou meia xícara também, 2 ovos, farinha de trigo, 115 gramas ou 3 quartos de xícara, fermento químico, 1 colher de chá e meia e 1 quarto de colher de chá de sal. E para saborizar a nossa massa nós vamos precisar de 25 gramas de coco ralado e de gotas de chocolate. 25 gramas é a metade do pacotinho que vende já no supermercado e as gotas de chocolate vai dar mais ou menos 2 colheres de sopa. E aí pessoal, conseguiram dar os ingredientes? Se vocês não pegaram tudo vai estar disponível depois no meu Instagram, Biscoito Fino Gastronomia, tudo junto, ou no Instagram do Forno e Fogão, aí fica tudo disponível lá para vocês, tá certo? Vamos começar a nossa receita? A gente começa colocando aqui na nossa batedeira a manteiga, ela tem que estar, pessoal, isso aqui que a gente chama de ponto de pomada. Todo mundo sabe o que é uma pomada, né? Então ela está assim, ó, molinha para a gente conseguir mexer bem ela depois na batedeira. Não pode estar dura, então tem que tirá-la da geladeira um pouquinho antes ou você coloca mesmo no micro-ondas um pouquinho, tá? Não pode estar líquida, ela tem que estar molinha, tá certo? A gente coloca a manteiga aqui. Depois a gente vai colocar o açúcar refinado, tá? Para doce, pessoal, é mais importante, para bolo principalmente, a gente usar o refinado, tá? É, por quê? Aqui a gente tem que fazer uma mistura, deixa eu deixar aqui. É que ela tem que ficar muito fofa, o cristal ele é meio grosseiro para isso, então é interessante você utilizar o refinado nesse tipo de preparação, tá? E agora a gente vai colocar o açúcar, tá? E agora a gente vai bater. Eu vou utilizar a batedeira planetária, tá? A planetária é essa que tem esse sistema aqui, que tem esse globo, tá? Que bate. Você pode fazer naquela batedeira mais comum, que tem os dois batedores? Pode, com certeza, tá? Talvez ela demore um pouquinho mais para pegar o tempo que precisa, mas vai bater. Ou, se você não tem nada disso, você pode bater com uma colher de pau, tá certo? Aí você só vai pegar a sua colher e bater bem até ficar mais ou menos no ponto que eu vou mostrar para vocês aqui na batedeira. Ela tem que virar, pessoal, um creme fofo, um creme mais esbranquiçado, tá? Ela vai perder um pouco daquele amarelo da manteiga e vai ficar mais clarinho, tá certo? Quando a gente bate a manteiga, a gente incorpora ar nessa mistura. Então, por isso que ela vai ficando assim mais clarinha, tá certo? Então, vamos colocar aqui na nossa batedeira. E vamos bater, tá? Ó, pessoal, agora aqui, para vocês verem, tá? Ficou aqui, ó, um creminho firme, bem esbranquiçadinho, ó. Já não tem mais aquele amarelão da manteiga, né? E aí, a gente vai para o próximo passo, que é colocar os ovos, tá certo? Aí, a gente vai colocar os ovos um a um. Eu ponho um, bato um pouquinho, ponho outro, bato mais um pouquinho, tá certo? Para incorporar os ovos aqui e depois que a gente vai colocar a farinha. Na mão, você vai ter que tentar chegar nesse ponto aqui, tá? Com a colher de pau é melhor do que você bater com o fuê. Eu trouxe aqui só para vocês verem. Tem gente que acha que, nesse caso, o fuê vai ser melhor. Para fazer isso na mão, vai ser melhor com a colher de pau, tá? Então, aqui, a gente vai só colocar os ovos, tá bom? Um de cada vez. Aqui, pessoal, misturamos os ovos, né? Vocês viram. Aí, agora, a gente vai para a mão, tá? Vamos só bater um pouquinho aqui. Tirar o que ficou pendurado no batedor. Quem já estava na mão, continua na mão, né? A gente tira aqui a bacia. Vai colocar a farinha de trigo, que vocês já viram a medida dela, tá? Aqui a nossa farinha. Tudo de uma vez. Pode tudo de uma vez. E aqui, a gente vai colocar já o fermento e o sal, tá certo? Põe aqui por cima. E a gente vai só misturando. Enquanto eu misturo aqui, a gente vai para o nosso intervalo, ok? Daqui a pouco, a gente volta. Oi, pessoal, voltamos. Você que ligou a televisão agora, ainda dá tempo de acompanhar, tá? Os ingredientes, como a gente já disse, vai estar postado nas redes sociais, a minha e a do Forno Fogão. Vocês podem acompanhar o primeiro passo a passo. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai assar os cupcakes, tá? A gente usa uma forma especial, tá certo? Essa forma com esses buracos aqui, que é própria para encaixar as forminhas de papel. Essas forminhas você encontra em lojas de confeitaria, né? E você pode encontrar em supermercado também. Ela está escrito lá. Forminha para cupcake, ela tem que ser forneável, tá? Ela tem que ter essa informação lá na embalagem, para não ter problema no seu doce, tá certo? Aí você vai colocar as forminhas, igual eu coloquei aqui, e para poder conseguir assar os cupcakes. Se você não tem, não quer comprar, não deu esse mês, né? A gente sabe que a gente está num momento assim, que não está sobrando dinheiro. Se você tem forminha de empadinha em casa, isso aqui é mais fácil de a gente ter, né? Forminha de petit gâteau, que a gente gosta de fazer também. Você pode encaixar a forminha de papel aqui, tá? Essa minha é pequenininha, então ela não encaixa perfeitamente bem. Mas tem umas maiores, né? Que você pode ter em casa. E você coloca aqui, coloca dentro de uma assadeira normal, de bolo, tá? E aí põe para assar. Como que a gente vai fazer agora, pessoal? Eu vou dividir a minha massa, tá? Eu uso balança, porque para mim é uma coisa mais simples, mais comum. Para tudo eu uso balança. Então eu pesei quanto eu tenho aqui e vou dividir em partes iguais. Você não tem balança na sua casa? Vai meio no olho, tá? Você vai dividir a sua massa em duas partes, para você conseguir fazer dessa forma que eu falei para vocês, tá? Que é uma parte com o coco e uma parte com as gotas de chocolate. Então eu vou passar metade da minha receita, tá? Aqui para dentro dessa baciazinha aqui, tá bom? Vamos pegar aqui. Pronto, pessoal. Separei, tá? Aí agora o que a gente vai fazer? Colocar o saborizante na nossa massa. Essa receita inteira, ela vai pedir 50 gramas de saborizante. De coco, de gota de chocolate, você pode colocar granulado para fazer um tipo formigueiro, você pode colocar amendoim, castanha, várias coisas pode colocar para dar sabor na sua massa, tá? Então eu vou colocar aqui, eu dividi, né? 25 gramas para cada um, já que a receita inteira é 50. E aí você, dependendo do que for, você tem que ir medindo mais ou menos nas colheres. Aqui deu mais ou menos duas colheres de sopa, tá? E o coco, vende pacotinho de 50 gramas no mercado, você vai pegar a metade. Ou, para a receita inteira, usar um pacotinho inteiro, tá? O coco ralado, eu vou colocar aqui. E daí, é só misturar. Não bate muito, tá, pessoal? Mistura delicadamente, só até incorporar aqui. Bolo, a gente nunca bate muito. O que gosta de apanhar é pão. Bolo não gosta, tá? Porque se você bater demais, o seu bolo vai ficar assolado, embatumado, tá certo? Então vamos misturar só um pouquinho. E aqui já está pronto para ir para a forminha, tá? Eu vou primeiro colocar o de coco, depois eu vou colocar o de gota de chocolate, tá certo? Ó, pessoal. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Eu faço na balança e vou ensinar vocês como é que fazem sem balança também. Na balança eu vou colocar 40 gramas. Vai que você tem balança em casa, né? Se não, pessoal, coloca e deixa sempre um dedinho, tá? Sobrando, porque essa massa tem que crescer. Se você lotar ele de massa, a hora que crescer vai virar um vulcão erupção, tá? Então deixa sempre um dedinho de espaço para o seu bolinho aqui crescer tranquilamente. Se você colocar pouco demais, aí ele vai ficar baixinho, vai ficar meio sem graça. Às vezes você vai precisar, né? Tem muita criança, vai ter que dividir aí, faz um pouquinho menos. Mas o ideal é você deixar um dedinho, tá? Eu vou servir todos eles aqui. Agora a gente vai colocar o outro, tá, pessoal? Coloca as forminhas aqui. Aqui temos a nossa massa com as gotas de chocolate. Aí aqui, só terminar de misturar e eu vou fazer o mesmo processo, tá, pessoal? Colocar nas forminhas a mesma quantidade ou sobrando um dedinho de massa para não ter problema na hora de crescer, tá certo? E agora vai para o forno. 180 graus, forno médio, você tem que conhecer o seu forno, né? Cada um é de um jeito. Mais ou menos 20 minutos. Você tem que identificar que ele tá moreninho, cresceu. E aquele velho teste do palitinho, tá? Espetou, saiu sequinho, ele já tá pronto. Muito cuidado para não furar e ele baixar. Então ele já tem que tá moreninho por cima, tá certo? Vamos levar para o forno? Oi, pessoal, voltamos. Carnaval rolando, né? Só que não. Estamos em casa, né? Crianças em casa, papais alguns em casa, outros não. A gente tá aqui com a nossa receita de cupcake. Vocês vão ter acesso, se ainda não viram, né? Entrou agora, ligou agora a televisão. Está nas nossas redes sociais, na minha e na do Forno e Fogão para você acompanhar as receitas dos cupcakes que a gente tá fazendo hoje. Vamos agora preparar o recheio do cupcake de abacaxi com coco, tá certo? A gente já fez a massa do cupcake de coco e a gente vai fazer o recheio de abacaxi. A gente vai colocar aqui na panela uma xícara de água e meia xícara de açúcar cristal. Este sim, a gente vai usar o cristal, tá? Usamos o refinado lá na massa do cupcake e agora a gente vai usar o cristal. Porque a gente vai fazer uma calda. Para a calda, o cristal é mais indicado, tá certo? Então, coloco o meu açúcar aqui, coloco a água. E aqui, pessoal, a calda a gente não precisa mexer, tá? Não precisa mexer. Ela tem que derreter todo o açúcar ali no fogo, tá? Tem que derreter todo o açúcar. A gente só, no máximo, dá uma limpadinha na beiradinha se ficasse algum cristalzinho de açúcar. Mas nesse caso aqui tem bastante água, não ficou. Pessoal, agora já deu ponto. A gente vai só colocar o abacaxi aqui dentro, tá? Para apurar e fazer o nosso doce de abacaxi. E aí, no final, vocês vão ver a cor que ele vai ficar, tá certo? Pessoal, então, enquanto está apurando o nosso abacaxi, eu vou passar aqui para vocês agora as coberturas. E um deles é cobertura e recheio, tá? A gente vai fazer um brigadeiro ou creme, ou o que vocês puderem chamar, quiserem chamar, quatro leites e um brigadeiro tradicional, tá? Para fazer o de gota de chocolate. Então, eu vou colocar aqui na minha panela os ingredientes do quatro leites primeiro, que é o leite condensado, uma latinha, o creme de leite, uma caixinha, o leite de coco, meia garrafinha, tá? Que é 100 ml. Então, é fácil de você medir. E o leite em pó, que dá 50 gramas, ou cinco colheres de sopa bem cheia, tá? Vamos começar colocando o nosso leite condensado. Agora a gente vai colocar o leite em pó e misturar. para depois colocar os outros ingredientes. Agora o creme de leite. Mistura também. Mistura tudo antes de ir para o fogo. E o leite de coco, meia garrafinha. Pessoal, só terminar de mexer aqui, tá? E aí não tem mistério, é só dar o ponto no fogo, tá? Aí eu vou passar para a produção. Só mexer e dar aquele ponto de brigadeiro, tá? Que é soltado com o da panela e tudo mais. Vamos já para o próximo, tá? Que é o nosso brigadeiro tradicional. Aqui eu tenho o leite condensado de novo. O chocolate em pó. Três colheres de sopa mais ou menos, que vai dar... Três não, quatro, desculpa. Que vai dar 30 gramas. E aqui a gente faz o mesmo processo do outro, tá? Mistura bem o chocolate, para não empelotar. Que essas bolinhas aqui, se você colocar direto no fogo, pode ficar aquele brigadeiro cheio de bolotinha escurinha, que é o chocolate que não misturou direito no leite condensado. Então, por isso que a gente mistura bem primeiro, para depois colocar os outros ingredientes e ir para o fogo. E aí a gente vai agora para o creme de leite, tá? Meia caixinha. Esse daqui não é uma caixinha inteira. Só metade. A manteiga. Uma colher de manteiga. Uma colher de sopa, né? Manteiga sem sal. Nesse caso, você pode usar a margarina para substituir, tá? No cupcake não. Só a manteiga. Mas aqui você pode. Importante, pessoal, a manteiga aqui e no cupcake também, sem sal, tá? Aqui você até pode usar a margarina, mas no cupcake de jeito nenhum. No cupcake tem que ser manteiga. E a mesma coisa, vai para o fogo até apurar, até dar aquele ponto de brigadeiro, que é quando você passa a colher no fundo e ele solta. Agora a gente vai tirar daqui e deixar esfriar, porque eu preciso dele totalmente frio para cobrir os meus cupcakes, tá certo? Aí, pessoal, enquanto o nosso brigadeiro está esfriando, vou mostrar para vocês aqui o abacaxi, ó. Tá vendo como ele já ficou bem mais amarelinho? Aí a gente tira da panela, tá? Para ele esfriar também um pouquinho, porque eu também quero ele frio, tá? Tenta não deixar esfriar dentro da panela, tá certo? Passa para um outro recipiente. Ele forma uma caldinha, que isso aqui com o tempo vai incorporando no seu doce. O ideal é fazer esse daqui um dia antes, para ele apurar bem já frio, tá? Se não der, a gente usa no mesmo dia, mas o ideal é que faça antes, que daí essa caldinha dá uma engrossadinha dentro da geladeira também, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês a decoração, tá? O abacaxi, eu usei a ponta dele para cortar essas fatias bem fininhas de abacaxi aqui, tá? A gente vai colocar isso aqui no forno, tá? Forno bem baixo, o mínimo que você tiver, tá? Você pode até fazer aquele truquezinho de deixar a colher de pau para o forno ficar entreaberto, tá? Para diminuir mais a temperatura, porque eu não tenho que assar, eu só tenho que secar. Então eu tenho que tirar o máximo de água que eu puder da minha flor de abacaxi. Para ela secar e ficar assim, ó. A gente vai deixar mais ou menos, vai dar, pessoal, uma hora, mas você vai cuidando. Às vezes o seu forno é muito forte, ela pode queimar, tá? Ela tem que secar e daí vira essa flor de abacaxi aqui, que fica linda para fazer a decoração. Que vai servir para decorar o seu cupcake, decorar bolo, decorar mesa de festa, decorar um copo. Uma ideia super legal de decoração e bem fácil de fazer, tá certo? Nossos recheios e coberturas todos esfriando. Agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho para a gente decorar os cupcakes na volta, que eu já tirei do forno também, tá? Espera a gente, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, voltamos do intervalo, tá? Os nossos cupcakes já esfriaram, tá? Estão aqui, a gente vai confeitar agora. Os brigadeiros também já esfriaram, esfriou o brigadeiro preto, esfriou o quatro leites, tá certo? E aí, para adiantar, já coloquei aqui no saco de confeitar também, uma parte deles para a gente conseguir confeitar os cupcakes, tá certo? E agora a gente vai para a parte final. Como que eu faço? A gente faz um furinho no cupcake, tá? Tira um pedacinho da massa, para a gente poder colocar o recheio. Você pode optar por não fazer isso, tá? Por exemplo, só colocar o brigadeiro em cima ou só o quatro leites em cima. Mas a gente vai fazer essa parte, até porque um deles o recheio é diferente, né? Que é o de coco que a gente vai colocar o abacaxi dentro, tá certo? Então, vamos furar os nossos cupcakes. Pega o cupcake, pega uma faquinha, tá? De preferência, essas faquinhas de serra que tem pontinha. E a gente vai fazer, pessoal, um furinho aqui, ó. A faquinha assim, um pouquinho inclinadinha. Tá? Aí eu tiro um pedacinho aqui, ó. Ficou um buraquinho. Faço isso nos outros. E aqui eu tenho o espaço para colocar o meu recheio, tá? Aí, pessoal, vou rechear o abacaxi, tá? Aqui no de coco. Aqui, o céu é o limite. Você pode rechear com o que você quiser os seus cupcakes. Pode rechear com qualquer outro tipo de geleia, tá? Esse aqui é um doce de abacaxi, né? Não é geleia, mas você pode usar geleia, pode usar doce de leite. Pode usar o próprio brigadeiro, que é o que a gente vai fazer no próximo aqui. Eu vou mostrar para vocês. Qualquer coisa você pode usar. É o seu gosto, tá? Esse aqui fica legal que ele umedece bem a massinha de coco. O coco, ele dá uma leve ressecada, né? Já colocado o recheio, vamos para a cobertura do nosso cupcake de abacaxi com coco, tá? Aqui a gente está usando o 4 leites na cobertura, tá? Lembrando que a gente fez os dois. O brigadeiro e o 4 leites. Eu estou usando um bico pitanga, tá? Se você não tiver o bico, o saco, pode fazer com a colher, tá? Aí pode ser que você precise deixar ele num ponto um pouquinho mais molinho, porque pode ficar um pouco duro para você colocar com a colher e fazer uma decoração. Mas aí a decoração é a critério de vocês, né? Aí, pessoal, a gente decora com as nossas flores. Qual que a gente vai escolher? Vamos escolher uma aqui mais moreninha, uma aqui mais branquinha e essa daqui que está com uma beiradinha de cada. Aqui estão os nossos cupcakes de abacaxi com coco, lindos e maravilhosos. Vamos para o de brigadeiro? Aqui o mesmo recheio e cobertura. Então, a gente só aperta aqui, ó, e aí vem cobrindo. Aperta e vem cobrindo. A decoração, pessoal, fica aqui a critério da criançada, né? Aqui eles podem ajudar. A gente coloca os confetes por cima. Mas, a criançada gosta também muito daquelas coisinhas, né? Que parecem umas gelatininhas, né? Que tem todo tipo, jujubinha, tudo. Você pode colocar o que quiser aqui em cima, né? A criançada gosta de fazer ele bem colorido. Então, é uma dica legal para aproveitar e eles colocarem a mão na massa, né? Eles vão gostar mais de participar e comer uma coisa que eles ajudaram a fazer. Fica super legal, é uma boa dica para passar o feriado ou o fim de semana em casa. Pessoal, ficaram lindos os nossos cupcakes, né? E eu quero mostrar aqui para vocês uma opção bem legal de presente, tá? Existem caixinhas específicas para colocar o cupcake para presente. A gente coloca um laço de fita e já fica um presente super lindo, super charmoso, super legal. Lembrando que essas receitas vão ficar lá disponíveis no meu Instagram, Biscoito Fino Gastronomia, é assim tudo junto, tá? E também no Instagram do Forno e Fogão. Depois você pode acessar lá, dar uma olhadinha lá no nosso trabalho, segue a gente. Se você for fazer em casa, lembra de marcar, tá? Meu Instagram e do Forno e Fogão também, para a gente ver como é que ficou o resultado de vocês, tá? Muito obrigado, tá? Pela participação, audiência de vocês aí. Espero muito que vocês tenham gostado. E espero poder compartilhar mais coisas com vocês futuramente, tá certo? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri